Sol, água e lazer, mas também espaço para a leitura. Será assim durante todo o mês de agosto nas piscinas municipais de Passos de Ferreira. Uma iniciativa da Autarquia Pacense que conta com a ajuda das técnicas da Biblioteca Municipal para a promoção da leitura. Este projeto consiste essencialmente em mais uma ação de promoção da leitura, que é o objetivo principal, em deslocar alguns livros, revistas, atividades para as crianças e adultos, e não só para um lugar de lazer, de certa forma, de mistificar aquele mito de que a leitura da biblioteca, do espaço biblioteca, é de certa forma a biblioteca também vir ao encontro das pessoas para espaços de lazer. Os mais pequenos gostam bastante desta iniciativa, apesar de alguns não esconderem que o lazer é a sua atividade para dileta. As pessoas vêm para aqui para o lazer, nas piscinas, debatir-se, não é? E ao mesmo tempo também podem adquirir alguma cultura com os livros da Biblioteca. Piscina. A gente acha que este tipo de iniciativas faz com que as pessoas ganhem mais cultura? O porquê teres ido buscar um livro ali? Estava aqui, não é? E apeteceu-me ler um livro de Pedro Rosado, de temas e debates, e adquirir um bocado de cultura, já que estou aqui no lazer, adquiria também um bocado de cultura. Ah, então, gostas de ler? Gosto. E costumas ler aqui no Bíblio Móvel? Não, é a primeira vez, é a segunda vez que venho aqui. E já leste alguma coisa aqui no Bíblio Móvel? Já, já leio um livro e um jornal. Eu estou a gostar. Mas já leste muita coisa ou ainda estás a começar agora? Estou a começar a ler. E o que é que mais gostas de ler? Libros, de comédia. Gostas mais de ler ou de apanhar sol e ir à água? Apanhar sol e ir à água. Crianças de hoje, o futuro de amanhã. Foi este um dos pensamentos da Câmara Municipal de Passos de Ferreira na elaboração deste projeto de leitura. Nós sabemos perfeitamente que quem lê tem melhor capacidade para poder interpretar aquilo que lhe é colocado à frente. E quem melhor lê ou quem mais lê, normalmente, está melhor preparado para poder desenvolver as suas apetências, as suas capacidades. A leitura, sobretudo na juventude, tem aqui um papel importante no âmbito das competências cognitivas. Por isso mesmo, é essa faixa etária que nós pretendemos atacar. Um projeto com pernas para andar, onde mesmo em tempo de férias escolares, a leitura não pode ser colocada de lado.